Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui pra jogarmos de Mestre Feiticeiro. Faz um tempinho que eu não jogo, mas o Mestre Feiticeiro, nossa enrosquei tudo, ele tem duas maneiras de matar, né? Dando dois cliques você mata na hora e dando um clique você enfeitiça a pessoa. E essa pessoa morre após a próxima reunião, só não morre se conseguirem expulsar o Mestre Feiticeiro durante a reunião, beleza? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, já deixem seu like e lembrando que eu chamo a galera lá no meu Discord pra jogar, principalmente os membros, tem tudo aqui na descrição pra você fazer parte e simbora. Vamos lá então galera, vamos jogar de... Ah não cara, amante não mano, Mestre Feiticeiro e amante com quem? Cadê? Dope-se, localizador, amigo, você vai ter que sobreviver muito, tá? Vai ter que sobreviver muito. Bom, vou fazer aqui, ó, modo atual, clique duplo matar, clique único, enfeitiça. Beleza, enfeiticei, vai embora, vai embora. Daqui a pouco ele vai morrer ali, vamos falar que essa bota tarefas. Será que ele morre na reunião? Eu já nem lembro mais quem que eu feiticei. Onde? Não me lembro se foi um dos dois. Meu Deus, o trabalhador foi... Não, aqui ó, o QW. Pedro morreu do meu lado nas armas, trabalhador, mano. Só, só ferrou. Só ferrou. Que mataram justo o trabalhador. Justo o trabalhador, cara. Tá, o que que eu vou fazer? Aqui perdemos. Tem, tem feiticeiro galera, tem feiticeiro galera. Eu falei que o corpo caiu do meu lado. Skippei. Eu vou dar um tempinho. Eu acho que eu vou dar um tempinho. Últimas palavras. Olha os caras já votando em mim. Ai, se eu tivesse a visão. Se eu tivesse a visão. Seria muito bom, mas não tem. A visão de voto, né, de ficar vendo quem votou em quem. Mesmo no anônimo. Opa, Dora! Spawnou aqui por quê? Mano, o Sarigueto deve ter colocado alguma bomba ali no duto, cara. Deve ter colocado alguma bomba ali no duto. A galera não arruma? Não vai arrumar não? Eu só vou morrer daqui a pouco. Certeza que vão matar o Dops. Aí, eu que tenho que arrumar mesmo, ó. Tem que ser eu, gente. Não deu tempo, mas eu já não ia enfeitiçar ninguém, não. VTR morreu. Onde? Skiparm, eu acho que é... É... Mestre das bombas. Não, não é o Skiparm, é? Era o Skiparm? Não, o Sarigueto. Eu acho que o Sarigueto... Deixa eu ver. Sarigueto é o mestre das bombas. Eu acho. Eu vi ele entrando e saindo do duto rapidinho. E agora? Não, mas foi eu que arrumei. Cheguei na hora lá e arrumei. Dopsi chegou comigo. Vocês que estavam bagunçando. Você viu tudo errado bagunçando ali, mano. Eu tava olhando. Verdade, tava olhando mesmo. Mano, será que ele é o mestre das bombas? Vou ficar esperto, viu? Como que eu vou testar? Mas eu vi que a Dora... Ela... Spawnou no duto, né? Então ela estava, acho que naquele duto ali no momento. Quem é que acontece isso? Eu lembro que acontece isso com alguém. Não é o mestre das bombas. Um estourou ali, então não é. Tá bom, tá bom. Eu posso matar na hora se eu quiser também, ó. Mas eu acho que eu vou... Vou dar uma demorada aqui. Ficar aqui com o DX. O DX já tá em choque já. Puxei aqui, tá? Fiz aqui. Desce o lixo. Show de bola. Vambora. O Dops vai ficar colado em mim, né? Acho que ele vai ficar colado em mim. Entendeu tudo? E agora? Onde? Navegação? Acabei de ver ele por lá. Falei por lá. Só que assim que ficou cinza, eu vazei. Porque a chance de me matar é muito grande, mano. Meu Deus, gente. Isso é selfie. Foi selfie? Será que eu falo que foi selfie? Não foi selfie. Hum... Senua disse que era armador. Hum... Será? Pior que eu acho que falou mesmo. Armador... É... Faz com o quê? Quem matou o reporte na hora. Bom, sou mestre das bombas, não é? Esquipar-me. Ai, mano. Que isso? Três, seis, sete. Teve cinco votos aqui? Não, tem voto oculto. Topeira. Esquipar-me era topeira e tem dois mestres assassinos. Sou eu e quem? Quem é o outro? Quem que é o outro que eu não sei? Vou ter que tomar cuidado aqui. Nossa, mas já tá aqui, meu amigo. Chegou rápido, hein? Chegou rápido? Tá, o Dobson ele tá pra direita, mano. Eu tenho quase certeza que em algum momento ele vai morrer, cara. Em algum momento ele vai morrer. Fazer isso aqui. Faço isso aqui também. Vem aqui, nave. Já era. Enfeitei. Mano, bem na hora. Onde? Eric, Eric. Eric, Eric nada. Tá enfeitiçado aí. Tá enfeitiçado aí. Quem tava perto de você antes? Você ficou olhando pra nós. Tentou me matar, Eric? Oxe, Eric nada. Eric nada, exatamente. Dobsy, Dobsy tava comigo. Ó, aqui, aqui é o voto Sarigui. Tava não? Lógico que tava. Ele tava comigo na navegação. E você só subiu. Tiraram o Dobsy. Não, tem voto oculto aqui. Empatou. Não é possível. Tiraram o Dobsy. Pelo menos que eu fui de beijo também. Mano, por que vocês não confiam em mim, cara? Se bem que eu também era, né? Um neutro. Mas por que vocês não confiam em mim? Aí, ó. Tomou. Tomou. Tá vendo? Ai, mano. Vocês tem muito o que aprender ainda. Muito. Será que agora vai? Ok, autópsia. Então, quer dizer que eu posso já falar pro pessoal ali algumas coisas. E talvez me passar de médico. Vamos ver, vamos ver. A galera vai tudo aqui, ó. Fazer aqui. Mano, o Drawings ali tá voado, cara. Vamos ver se alguém vai morrer. Ai, que medo, cara. Onde? Que medo. Será que apareceu o meu nome? Explodido. Opa. KKG Explodido. Cafeteria? Nossa, reportaram outro corpo. KKG Explodido. Morreu na Tesc ou no Duto? Daqui a pouco matam o Eric na Cessabotagem. Por isso que eu morro de medo. Por isso que eu morro de medo. Tem mestre das bombas? Pode ter. Foi mestre das bombas, então. Eric, médio ou autópsia? Não vou responder. Vou deixar a dúvida. Vou deixar a dúvida. Esquipei. Eric, impostor. Isso sim, você vai tomar, Drawings. Não adianta você ficar correndo assim, não. Os dois foram explodidos? Não. Pietro Abatido. Já respondi ali. Vocês vão achar que eu sou médico. Mas sou apenas o mestre feiticeiro. Vambora. Tomar cuidado aqui, mano. Que do nada alguém só morre. A única pessoa que a gente consegue identificar aqui no meio desses cinzas é o Flash, né? Que é o Drawings. Eu não sei a função dele. Beleza. Tá arrumado. O Drawings tá aqui, ó. Fazendo tarefa. Será que eu mato ele? Acho que ele vai vir aqui pra cima, ó. Acho que ele vai vir aqui pra cima. A hora que ele vem aqui pra cima... Vai ser enfeitiçado. Ou não? Não foi. Infelizmente. Errei. Eu errei. Eu errei. Era pra ser o Drawings. Vou ficar aqui, mano. O que você vai fazer comigo, nave? Nave. Porque está colado em mim, nave. Sai de perto de mim, nave. Meu Deus do céu. Não saía de perto, cara. E ele está enfeitiçado. Onde? Deixa eu falar aqui agora. Tá. Eram amantes. Freitas abatido. E... É Dioguinho? Dioguinho coração quebrado. Como sabe, Eric? Será que eu falo que sou médico? Sou médico. Sou médico, galera. Porque pelo que eu vi, tem algum invulnerável na partida. Pode ter também. Exato. Exato. Mas daí seria... Mas... Daí seria outra causa da morte. Freitas foi abatido mesmo. Esquipei. Eu estava com uma galera ali nos meteoros. Qualquer coisa eu falo é que eu não vi quem estava nos meteoros comigo, porque eu estava com os meteoros na frente. Só lembro do DOPS. Entendeu? Aí o nave que foi enfeitiçado, inclusive morrerás agora, sumiu. Tá vendo? Ninguém nem se tocou, galera. Ninguém nem, ó... Se ligou que isso poderia acontecer. Então estamos muito bem. Muito bem. Vamos só arrumar aqui. Aí abre de novo. Tudo certo. É assim que você... Eita, pregula. Pregula, vim parar aqui. Tem uma... Tem uma apanhar almas? Tem uma apanhar almas? Coi, 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 coi. Beleza. Matei. E agora? Será que eu saio aqui? Mas não tem ninguém para cá. Reportaram. Beleza, beleza. Vamos lá. Onde? O que mandaram no barra S aqui, ó? Tá. ADM? Não era ADM, gente. ADM? Acabei de chegar lá e o corpo no chão. Ixi. Não era ADM, não, gente. Já o INC estava vindo da cafeteria. Eric, tu é médico e tentou interagir comigo? Eu tentei interagir. Eu não tentei, não. Médico não interage? Eu sou espião. Mas eu não consigo interagir com nada. Ah, peraí. Pode ser apanhar almas. Ele me teleportou de lugar. Eu, 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 tá, eu... Não vai dar tempo. Ah, não vai dar tempo. Tá, eu ia falar. Na próxima eu vou falar, então. Mano, interagiu, então quer dizer que era o quê? O que será que pode ser? O cara que interagiu com ele. Era algum poder ou será que era aqui o normal? Aí eu vou falar que tem apanhar almas, cara. Porque eu tava na elétrica, fui parar... Só que eu não sei se eu falo que eu fui parar no reator. Porque o corpo tava no reator naquela hora. Mas falar na ADM... Aí é estranho. Deixa eu pensar o que que eu faço aqui. O que que a gente pode fazer, gente? Será que eu vou lá e aperto o botão? Vambora. Eu queria que tivesse alguém comigo aqui. Nave no topo da cafeteria. Opa, opa, opa. No topo da cafeteria? Nave. Elétrica. Gente, tem apanha-almas. Porque eu tava na elétrica na rodada passada. E eu fui parar em outro lugar do nada. Então, é bem provável que seja apanha-almas. E essa pessoa interagiu com o espião. Ele tava transformado de Eric Carr. Agora o nave, cara... Eu votaria DOPS? Eu votei skip ainda. Ó, o filho do Tony é o espião, não é verdade? 3, 6, 7. 3, 6, 7. É, empatou. Não tem palhaço na partida. Não tem palhaço na partida. Todo mundo votou. E a gente tá em 7. Então, não tem mais palhaço. Podemos acusar qualquer um. Fechou. O que que a gente vai fazer, cara? O Draw Wings é muito difícil de buscar ele, cara. Mas seria perfeito se eu conseguisse enfeitiçar o Draw Wings. Porque daí ele vai estar correndo. Ele vai estar longe, provavelmente, de mim, sabe? Provavelmente. Eu acho. Não sei, galera. Não sei o que eu faço, não. Os caras querendo fechar a duta na minha cara, ó. E aí, tem alguém aqui? Clique único em feitiçar. Ah, seus safados. Eu sei o que vocês estão fazendo. Mano. Draw Wings era terrorista e flash. Então, é lógico. Mano, ele bateu 6. Ah, cara. Muito difícil competir, tipo, terrorista. É... Como que é o nome? O trabalhador. Essas pessoas que tem que fazer task. Ser flash, cara. É muito difícil. Mas, galera. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E eu espero você na próxima. Muito obrigado. Valeu. Um abraço do Eric. Falou. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E let me go E let me go E just let me go